Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão de números com vírgula. 35,6 dividido por 2,5. Quanto que dá? Antes da gente continuar, eu peço que você já deixe o seu like para mostrar que você apoia esta iniciativa. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Professor, eu não sei dividir números com vírgula, professor. Esses números com vírgula a gente chama de números decimais. Como é que nós podemos realizar uma divisão com números decimais? Professor, eu não sei. Eu vou te ajudar. Em vez de fazer a divisão com esses números decimais, nós podemos fazer uma divisão equivalente, isto é, que nos forneça o mesmo resultado, porém, esta divisão será feita com números naturais. naturais. Peraí, professor. Em vez de dividir números decimais, eu vou dividir números naturais? Exatamente. E vai obter o mesmo resultado. Gostei, professor. Com números naturais eu sei trabalhar. Pois então, vamos lá. Quais serão os números naturais que a gente vai dividir? Muito simples. Esses números decimais, eles têm a mesma quantidade de casas decimais após a vírgula. Este aqui tem uma casa decimal e este aqui tem uma casa decimal. Quando isto acontecer, basta dividir os números naturais correspondentes a estes aqui sem a vírgula. Então, basta que a gente divida, neste caso, 356 por 25. Peraí, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que o resultado de 35,6 dividido por 2,5 é o mesmo que o resultado de 356 dividido por 25? Exatamente. Quando os números decimais tiverem a mesma quantidade de casas decimais após a vírgula, neste caso aqui, cada um tem só uma casa decimal, basta dividir os números naturais correspondentes sem a vírgula. Ah, professor. Então, é muito fácil, pois eu já sei dividir números naturais. Pois vamos fazer esta divisão. Devemos dividir 356 por 25. É bom que a gente conheça a tabuada do 25. Vamos estudar esta tabuada. Professor, eu não sei de cor a tabuada do 25. Eu entendo. Mas é muito fácil a tabuada do 25. Vamos construir juntos? Aí todo mundo. Vamos! Zero vezes 25 é nem uma vez 25, portanto dá zero. Uma vez 25 dá 25. Duas vezes 25 é 25 a mais. Dá 50. É mesmo, professor. Duas moedinhas de 25 centavos dá 50 centavos. E três vezes 25? Aí dá 75, não é, professor? Isso. Professor, quatro vezes 25. Professor, quatro moedas de 25 centavos dá 1 real. E 1 real são quantos centavos? 100 centavos. Quatro vezes 25 dá 100. Cinco vezes 25, 125. Seis vezes 25, 150. Sete vezes 25, 175. Oito vezes 25, pondo 25 a mais e a gente obtém 200. E nove vezes 25 dá 225. Vamos preparar aqui a nossa divisão. Começamos olhando para o três. Como o três é menor que 25, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 35. Com o 35 já dá para começar. A gente começa fazendo a perguntinha, né? Qual o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 35 sem passar? Professor, duas vezes 25 passa de 35. Então, vamos ficar com 1, né? Exatamente. 1 será o primeiro algarismo do quociente. Uma vez 25 dá 25. Eu escrevo 25 abaixo do 35 e realizo uma subtração. 35 menos 25 dá 10. Até porque 25 mais 10 dá 35. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. É um algarismo 6. Forma-se qual o número? 106. Aí eu tenho que fazer a perguntinha, né, professor? Isso. Qual o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 106 sem passar? Professor, 5 vezes 25 passa, né? Dá 125. Agora, 4 vezes 25 vai ser o ideal, né, professor? Isso. 4 vezes 25 dá só 100. Escrevemos 4 no quociente. 4 vezes 25 dá 100. Escrevo 100 abaixo do 106 e realizo uma subtração. 106 menos 100 dá só 6. Até porque 100 mais 6 dá 106. Professor, eu não tenho mais algarismos visíveis para baixar. O que eu faço? Para continuar, você coloca a vírgula no quociente e já que não temos mais algarismos visíveis para baixar, a partir de agora, quando a gente for baixar um algarismo, a gente baixa o zero. Baixando o zero, forma-se 60 aqui. Qual o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 60 sem passar? Professor, vai ser o 2. 2 vezes 25 dá igual a 50. É o que chega mais perto sem passar. 3 vezes 25 passa, né? Isso. Então, é o 2, né? Escrevemos 2 no quociente. 2 vezes 25 dá 50. Escrevo 50 abaixo do 60 e realizo uma subtração. 60 menos 50, quanto que dá? Dá 10, professor. Até porque 50 mais 10 dá 60. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente segue baixando o zero. Baixando o zero, formou-se aqui o número 100. Aí eu faço a perguntinha, né, professor? Qual o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 100 sem passar? Pode dar igual a 100, professor? Pode. Só não pode passar. Então, o número é o 4, professor. Ótimo. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 25 dá igual a 100. Escrevo 100 bem aqui. E realizo uma subtração. 100 menos 100, 0. Acabou. Não sobrou mais nada. Podemos até dizer que 356 dividido por 25 dá 14,24. Peraí, professor. Então, 35,6 dividido por 2,5. Dá 14,24? Exatamente. Pois o quociente dessa divisão é igual ao quociente exato dessa divisão aqui. Professor, o senhor pode deixar um exercício para eu tentar? Vou deixar um aqui para que você tente, ok? 25,12 dividido por 2,5. Quanto que dá? Antes que você tente, observe o seguinte. Este número aqui tem duas casas decimais. Este aqui só tem uma casa decimal. Para que você possa fazer a divisão com números naturais correspondentes, os números decimais primeiro têm que ter a mesma quantidade de casas decimais. Este aqui tem duas casas decimais. Este aqui tem só uma. Para igualar a quantidade de casas decimais, tu pode acrescentar um zero ao final deste número decimal. Então, na prática, tu vai dividir 2512 por 250. Tu vai completar este aqui com um zerinho, certo? Ele vai ter duas casas decimais e este também. Aí tu vai dividir os números sem a vírgula. É isso aí. Se você gostou, deixe aquele like. Mais do que isso, deixe um comentário com uma carinha sorrindo para mostrar que você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL